Música 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 E aí, sejam bem-vindos Dez cedo o drama começa Nunca vem com um livro na mão Mas deito cedo segurou a festa De onde na boutique dela Não é Genival Lacerda Tá nascendo nova classe média Muitos tão na velha classe merda Correria, correria Renda a três reais o dia Aprestiu curta, com partia Com novas perspectivas Grana pura que ativa Mas não tá tudo firmeza Porque a pobreza continua viva Já ouviu falar em pobreza Já ouviu falar em pobreza? Pobreza, ela não morreu Pode par, pode par, ela não morreu Pobreza, 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 pobreza Pobreza, pobreza, pobreza Pobreza, pobreza, pobreza Pobreza, pobreza Pobreza, pobreza um certo dia vi ela Quando passei na viela, cruzando pela favela Pobreza, pobreza, é conviver com a nojeira Morar em área de risco e dormir ao som da goteira Um carro louco é uma bala, o bolsão batendo no talo Loucares que tem miséria, luxo é andar de cavalo Quando o dinheiro não rola, cinelo caçando escola Levando quase uma hora, até chegar na escola Trampando desde criança e sonhando em ter uma TV Um sonho realizado, mas morreu sem aquele lei Criança não trabalha, criança dá trabalho Maioridade penal, eles querem a rede pra um caralho Já ouviu falar em pobreza, pobreza, não pode passar Pô, 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 pode passar Já ouviu falar em pobreza, pobreza, não pode passar Eu tenho uma dúzia de problema na cabeça E uma tonelada de contar na minha mão Então se eu quiser, deixa eu me sentir patrão Me sentir patrão, deixa eu me sentir patrão Porque ninguém aqui sabe se tem na minha mesa Eu e minha fé quando a vida grita a ação Então se eu quiser, deixa eu me sentir patrão Me sentir patrão, deixa eu me sentir patrão O retorno da cica, em massa, em meio a fumaça Separa a minha taça, que eu vim pela praça Modim, sem mordaça, neguim Minha cacaça é marfim Onde passa é estopim Pela raça e por mim Hoje eu trago más notícias Vou girar mais quebradas Que a má fama da polícia Vice-filho das batalhas Sintila porque os ratos é que esperam por migalhas E eu tô mais pra gorila Tantei a selva pra sair de um canto dela Onde o perigo vem no gosto Estila salmonella E os tratado como pitbull Não quer ser prédio Foi sendo funny nas telas Hoje a rua quer LED Sem piada, tipo TED Pede break, nós é fred pro seu sono Um olho nos pokebed Outro no trono Procede, então tamo junto Achei os falador, quieto demais Fiz essa pra eles, tem assunto Uma dúzia de problema na cabeça E uma tonelada de contar na minha mão Se você quiser, deixa eu me sentir patrão Deixa eu me sentir patrão Deixa eu me sentir patrão Tem ninguém aqui sabe se tem na minha mesa Eu e minha fé quando a vida grita razão Se você quiser, deixa eu me sentir patrão Deixa eu me sentir patrão Deixa eu me sentir patrão Olha no patrão Deixa eu me sentir 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 patrão Achei de Itazanei E agora, a Alconca Música Lele, no espelho alguém me vê Suave como um plié Se liga no composê Dá a cabeça aos pés, o esquema é saber se o tem Esse salve, quem tá com vontade Vai, eu vou também, I'm so high Aqui a vibe não cai e a gente Jamais investe de strike No estilo daddy fly, nas alturas Nunca cai, o meu gosto me atrai Caso contrário, então vamos dry Só o doido no bagulho, só os neguinho Fiel, na companhia do buri Que trica meu papo, ele tenta ir de bagulho A nutriza me lula Espírito com o bobo Chega o celular Se eu não quero te chamar Essa senhora é pra televisão Quer me pegar, então vem me tombar Vem, vai ver se é tu que achou confusão Pra eu não te encontrar, se esconder Porque se eu te pegar Grana, grana, grana Parecia fácil Se eu não ser relevante, interessante Apesar do cansaço Drama, drama, drama Me arrancou um pedaço Tem que resistir, tem que te engolir E te dar um abraço Pode ter o que eu tenho No vídeo jovem, cê não faz o que eu faço Tem que construir tudo o que vivi Conquisei meu espaço Não vai me destruir, nem me ver Meu destino é o que traço Tem que me engolir, me ver progredir Dar a dança no braço Cabelos, joias, tênis e alguns outros Gays Liagens, lincas, obesas e eu me vi Os gays E ainda vem dizer que eu dependo de quem? Sou foda e mereço pra dar nota de sim Cabelos, joias, tênis e alguns outros Gays Liagens, lincas, obesas e eu me vi Os gays E ainda vem dizer que eu dependo de quem? Sou foda e mereço pra dar nota de sim Abudriza me enronda Esperando quando eu for ao chão Parece um roteiro de Xonga Mas esse não vai pra televisão Que é que pega e só vem me tomar Mas fiz certo o que achou Que é rosa Seu roteiro de Xonga Coela 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 Na mão de favela Demo Coela 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 Na mão de favela Demo Coela 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 Olha só aquele shopping que da hora Com os moleque na frente pedindo esmor De pé no chão mal vestido sem comer Será que alguns que estão ali irão vencer? Minha ambição tá na pista Pode pá que eu encosto BM branca e preta M3 Caso da cinza eu gosto Os nego chatos num rolê de Mercedes Apenas 2, 3, 4 é foda Poucos vezes Que sou sonho de ter A farebre de vermelha Rap só o CBR Um AB Max Uma P R8 GT Ou uma Porsche carreira Pou num pulso Zenit Ou um Patek Felipe Um pingente de ouro com diamante e safira Num pescoço um cordão Nos bico ver não acredita Que um neguinho sem pai Quem insiste pode até chegar Entrar na loja ver uma nave Se quiser aí dizer Eu quero ou compro E sem desconto A vista mesmo podendo pagar Tenha certeza que vou desconfiar Pois a cisma é disfarçada Há muitos séculos Não aceita seu status Nem sua cor Tem um cordão Que agride Os pano De grife Mansão De elite Pra nós não tem limite Cordão Que agride Os pano De grife Mansão De elite Pra nós não tem limite Na mão de favela demora Coelas 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 Na mão de favela demora Coelas Na mão de favela demora Coelas Tem gente que não pode ver Não é feliz A mão de favela demora Infeliz Na vila a gente logo aponta E diz Esse aí é Zóião Zóião Tem gente que não pode ver Ninguém feliz Apronta Conspira contra Infeliz Na vila a gente logo aponta E diz Esse aí é Zóião Zóião Em vez de chegar com a compra Corre pro portão Zóião Zóião Sabe quem paga a vista E quem faz prestação Zóião 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 Quem tá comprometido Quem tá de pregação Zóião 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 É até talarico Quer a mulher do irmão Zóião 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 Maior do que a barriga Imagina Senhor Senhor Me livra dessa zica Isso é atrasalada É rancor Tem gente que não pode ver Ninguém feliz Apronta Conspira contra Infeliz Na vila a gente logo aponta E diz Esse aí é Zóião Zóião Tem gente que não pode ver Ninguém feliz Apronta Conspira contra Infeliz Na vila a gente logo aponta E diz Esse aí Zóião Zóião Criador de briga Semeia intriga Faz o que tava junto Perder a liga É mentira pra cá Fofoca pra lá Pipoca Cipoca 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 Parada é delirante Atrás de uma farinha Loucura na pane Sequência de um papel Tempo disso aí Mas tô ligado Na parada que domina Por aqui Tomando um conhaque Curtindo de leve No pagode lá na área Eu tô esperto No movimento Tudo que se segue Segue e vai Eu vou levando Eu vou curtindo Até não dar mais Tudo prossegue Normal Até onde eu sei Enquanto isso Será melhor Cê veja que vem Leva essa Atrás mais uma Põe na conta Tô sem dinheiro Tá valendo Eu tô a pampa São várias delas Passeando por aí Mas e aí No balançar No bici o dentinho Vem a mim Meu 71 Sei que é bom Dá pra convencer E essa noite Ai meu Deus Eu vou comer A fuleiragem Predomina e rola solta Um tititi Uma way E aí No gorói eu viajei Já tomei demais Paranoia delirante Eu tô na paz Esquina Paranoia delirante Eu tô na paz Paranoia delirante Esquina Paranoia delirante Eu tô na paz Esquina Paranoia delirante Paranoia delirante Esquina Paranoia delirante Eu tô na paz Paranoia delirante Paranoia delirante Um carro desce e um outro sobe Pro bote do Natal, pra onze Esquinas da Coab Todo mundo à vontade Cuidado, mano que é mano Tá ligado, chega como Eu cheguei, fica como eu fiquei Faz como eu fiz Eu sou o X, então me diz Dentinho diz pra mim Me cita qual que é dessas esquinas Que existem por aí São todas nóia delirante Ou estão naquela nossa paz Devagar e sempre, devagar e sempre Sei lá, de repente toda área Tem otário que quer mais botar pra frente Resolver a diferença Acabar com aquela treta Eu vou pedir mais uma brecha Eu tô na paz, vou colar naquela preta Chega de morte, Didi Eu tô fora dessas pull E já tô... Estado crítico E aí Randall, tudo igual Deixa comigo, puxa uma cadeira Traz seu copo, senta aí Pega o dominó e faz um dance que eu vou ali A cara que ele apende logo mais Com aquela mina O meu esquema preferido da esquina Esquina paranoia delirante Eu tô na paz E aí, sabotagem em versão Rétnico, então sempre ali, pois vou seguir com Deus, enfim. Não sei qual que é, se me vedam reto, trinta carapete, o piolho vem descendo lá na Conde Eu sou muito fã aqui, remite bem feito, tem que tocar na pista, aí tem um remix do Jay, brother Achei foda. Achei foda. Achei foda. Achei foda. Achei foda, sem mentira, com malícia, me faz solução de vida um bom lugar. Se encontrói com humildade, é bom lembrar Aqui é um mano sabotagem, vou seguir sem pilantragem Vou honrar, pro ar, no Brooklyn, tô sempre ali, pois vou seguir com Deus, enfim. Dois caras simples, gostavam mais de ouvir e aprender Até que fatalidades com certeza é o seguinte Sempre assim, maquia velha e que maldade Se percebe aqui, cuidado é falsidade Estupim, dois mil graus, é ser sobrevivente E nunca ser fã de canalha A luta nunca vale, é experiente É santo, amar o apiritubo O pobre sofre, mas vive A chave é ter sempre resposta Aquele que infringe a lei na Blitz Pobre tratado como um cafajeste Vem sempre política que respeita alguém Em casa invade A soco fala baixo ou você sabe Maldade, uma mentira deles, dez verdades Momentos ocular é respeito Estira um cofre, só leva os cortes Filhos do vento, um super homem Lá cada vez tem um largado atrás do poste Quando inflama é capaz de entregar o irmão pros homens Fuja se jogue, o VAPS não se envolve Anda só, na sua respeito é lei Também melhor, tipo maneira, estilingue Exige uma furquíria, rap é milidia O integrante da família com uma ideia fixa Que atinge a maioria que ainda acredita Plano P, periferia, hoje quem pratica Tá ligado que é o que liga Porque vira, 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 vira Do ano 2000 pra frente Na periferia Homens do passado pisando no futuro Vivendo no presente Há três tipos de gente Os que imaginam o que acontece Os que não sabem o que acontece E nós que faz acontecer Do bolo glacê Unido a gente fica em pé Dividido a gente cai Quem falha cai Bumbidi vai, vai, vai A colaboração no som e a carta na mesa Aqui rima Black Green Sandrão Ele alunça a vontade A vontade na balada Desde ontem à tarde A habilidade é um álibi No beat, canja a man Zé González Quem tá com ele não sabe Corta ainda no avião da FAB Ninguém vai deter o poder O crime dele é crime O SP, PHD, THC No país de FHC O crime sim da rima Essa união me dá autoestima O peixe das águas Suas mãos edificam seu cartelo Quem se identifica Fortifica o elo E a mente se elevar A trincar Pode ir pra, a trincar vai chegar Não há distância entre discípulos e mestre Nos apresenta o nosso identificação ao rap Constante voz que grita mesmo contando suas rimas E aquela voz que se elevou A zona norte de São Paulo A cidade tira a gente Cheia de marra Disposta a tudo ou a nada Até as palavras que ninguém fala Serão contadas Gente serve de norma Pra julgar A gente manifesta O que uma não tem A outra completa Contando os versos algébricos Endereço certo Manifesto meu intelecto Raifoso histérico O estímulo não vem de elogios Nasce da expressão Desafio onde guia o meu esforço E segue atrevido Ou se observe Absorve Reserve Conte breve Aprece Faça prece Esquece a tese Teste Extermine Recomece Reilicie Põe um cheque O que vale mais investe Vê se não se cresce Sem discurso repetitivo Convença quem é genuíno Troque o disco Risco a risco E só o apino Rosa com espinho Sou um vício nocivo Rabisco meus trilhos Vum o equilíbrio E sigo meu caminho Breque sua arrogância Falada por cartas marcadas Não faço das suas Minhas palavras Fecha aspas Baixa o tom Se levante Encare o horizonte Quem se enverga Sobeu no chão Então siga Adiante Este é pra aquele Que se identifica Cidade Tiradente Zona Leste Astrinca Transpina no vocal E o DJ no vinil Representatividade Das quebradas Que emergiu Este é pra aquele Que se identifica Cidade Tiradente Zona Leste Astrinca Transpina no vocal E o DJ no vinil Representatividade Das quebradas Que emergiu Eu rap combatente Na quebra das correntes Seu consciente Te cobra A ideia ausente Na mente Rime eloquente Nas trecas Moleque fica ciente Porque quem anda pra trás Não pode seguir em frente Cheio uma pá De speed flow Sem dicção Sem direção Sem noção Sem razão Sem conteúdo Pros irmão Pras minas Só sopro o refrão Se elas tão contentes Tomei de assalto Um espaço conquistado Na força De onde eu venho é assim Correr atrás aprendi Porque se eu ficar parada Ninguém vai correr por mim Sonhar, sonhei Sonho sim Trampei e vou prosseguir E se não toca nas rádios Não faltam ouvidos Pra me ouvir Aqui em qualquer lugar Quem tem boca vai falar Se falar Não passa mal No mal Cê pode passar Dois ouvidos Pra ouvir Uma boca pra cantar Dois olhos pra vigiar Os picos Tujam traíra Tem quem só fala Nas costas Na frente É minha simpatia Ficar no tanjo É constante Mas sem pagar De alegria Já tô ligeira Nas tramas Do seu poder paralelo Ainda acha Que eu sou dentista Pra aturar Seu sorriso amarelo Cavalo de troia No meio dos que pediram arrego Bamba acionada no mic A rima é presente de grego Se tem noção do perigo Não mexe Fica pequeno As trinca e boca do lixo No solo Estilo sossego Não, não, não Identificam seu cartelo Quem se identifica Portifica o elo Minha mente é um telefone A trinca e boca do lixo Não mexe Não mexe Não mexe Não mexe Não mexe Não mexe Nhan ×a Ai! Não mexe Temi, temi, temi E temi Bega essa, bega essa Vai! Canabes, canabes 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 Cannabes Okay isso Boa, boa Boa, boa Boa Boa, boa 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 Boa, Boa, Boa Boa, Boa, Boa Boa, Boa lenta E aí 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 Vamos achar E aí E aí Mas E aí E aí E aí E aí E aí E aí Quando ouvir minha voz, faço o microfone gozar Com um cento e um gêmeo até da microfone Por isso eu vou, vou Mandando nove broncas pro pavilhão Sou MC que fez o Hakim pedir a benção Sou capaz, se vivesse décadas atrás Teria feito o Hitler ganhar o local da paz Seria a cor do câncer pro Bob Malice Seria o líder na fuga de Alcatraz Sou tão louco que fui três vezes expulso do hospício Mais que um avício, faço cascão, tomar banho por vício Isso o Gabriel só pensa que é pensador Nada contra o tio, é graduado em pensamento O WhatsApp pra mim é lucro, maluco No truco eu sou o Zap Se eu não ganhar dinheiro com rap, vou assaltar o MAP Ficar mais conhecido que o ratinho da folha Tirar o Jorge amado com apenas uma folha Se tô na TV, pode crer, já era falsão e gugu Tenho dois de mil pia, sou rei na terra do Bister Magu E já que você pediu, vou te dar aquele abraço por trás Vou te colar mais que lambi-lambi do Racionais Depois você vai se perguntar por que eu sou muita treta Como eu mato os caras com cinco miligramas de letra Mas acredite, só falo quando é inserido o disquete O novo modelo da IBM se chama Tio Fresh Tio Fresh Vervendo a mais mil graus centígrados Derretendo seu toca-discos Caldeirão, eu com o microfone na mão A fúria de titã se trouxe outra atmosfera Quatro cantos, quatro elementos Água, fogo, vento e terra Norte, sul, leste, oeste Fogo no foco, ataco na peste Faço secar o mar, alagar O agréstito do nordeste Deserpo do Saara De certo, o Ceará ficará Como disseste, o Buda impuda Peste, o que será, será? Eu falo o que falo Não jogo no ralo Só não me entalo Saliva viva, eu não me calo Você e sua letra Me lembra da minha mãezinha Quando ela fazia pra mim Sopa de letrinha Eu nasci A dez mil antes do Raul Sanjas Futurístico Eu que ensinei o Paulo Queiro estilo místico Highlander Se ferir minha orelha Não for humilde Vou ter que fazer como fez Evander Holyfield Duvide De ludo como o David Copperfield Enigma Mensagem vem Codificada Passa assinatura também Nem dança da chuva vai apagar Porque meu Fogo não é Fogo de praia Se sua casa cair Nos ouvindo não é na sua faia Bomba derruba um prédio inteiro E aprendeu com o Sérgio Naya Se você for um microfone Eu faço logo o improviso Te bato no chão Faço pouco Faço pouco E aí RZA mais uma clássica Feliz não paga de boca De todo Não precisa com o outro Nunca toma couro Nunca tá mais Nem demais Sempre a pampa Um cara assim será o feliz Todo mundo diz Assim não vai dar pé Qual que é roubando sempre na vila Apavorando mulher Sei que eu também peguei sim Sei que é pra mim Vim, enfim Respeito seja assim Sim, sempre será assim Nunca vi patrinho Esse é o fim E se pintar O mano aqui na panca Que leva fã Quem é? Malandro Você não me engana Sai fora Já sabemos quem você é Paga de montão Mas no fundo Essa é mané Cola no parque Na banca dos malucos Fala bosta Sei lá Que tá sujo Nunca matou Diz que matou Eu hein mano Sou quem eu sou Tem que ser cuidada 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 Ah, outro dia ele chegou Se o tipo não aplique Ele é o rei dos apliques Não acredite Veja o que ele fez Louro de uma vez Vejam só vocês Isso que ele fez Fez desandou Ouvir de o cassete Não controlou Vacilou Foi de cara A bocada É dor de graça O aparelho de casa Onde vai ser Não, não, não Não sei Só corre toda a mão Nem sei do que Talvez um dia ainda dance Todo mundo tá ligado Seguinte, seguinte, seguinte Essa é a minha saideira Eu curti muito fazer esse set de rap nacional pra vocês Pra quem chegou depois Eu sou a DJ Miria Alves Diretamente da Rona Leste de São Paulo Fazendo esse set de rap nacional pra vocês Tocamos Rashid Tocamos Criolo Tocamos Rincón Tocamos RZO Tocamos Sombra Pentágono Tocamos Remix Sabotagem Enfim, rolou várias paradas Muito legais aqui Espero que vocês tenham curtido esse set Eu vou liberar essa sequência No meu Mixcloud Mixcloud.com.br Barra DJ Miria Alves Não tem BR, desculpa .com.br Barra DJ Miria Alves Pra vocês poderem ouvir e baixar também Muito, muito obrigada por esse convite Foi uma honra tocar pra vocês Espero que vocês estejam bem Estejam se cuidando Estejam em casa Se precisar sair Sair de máscara Enfim Faça a sua parte E pra fechar Nada mais e nada menos Do que uma Clássica do Rap Nacional Fui Valeu, obrigada Uh! Uh! Tetei no P de pato, P de pinta de parede O P que pinta na palavra tapete P de passo, P de pinga, P de porca, P de pão O P que pinta as cores do porão Parando por aqui, pensando muito mais Por dentro de tudo, pode se ficar rapaz Mas pare, pense, pode se preocupar Por isso que penso em poder te ajudar Portanto, bule, para não te pegar O papo louco que pode querer te pegar P de porca, P de puma, P de ponto, P de pão P de puma, P de pia E o P de peteu Pois eu sou o peteu Já ia esquecendo de dizer que Para as meninas, as manas e monas Que se interessam por discotecagem Eu tenho um projeto TPM Todas podem mixar Certo? Para quem tem interesse em área da discotecagem A mensagem, a cultura de DJ Temos esse projeto incrível para mulheres Agora eu vou de verdade Valeu, beijo!